A gente fala agora de 13º, atenção, aposentados e pensionistas, hein? De acordo com o calendário divulgado pelo INSS, o pagamento do 13º, gente, aposentados e pensionistas, já começa a ser liberado nesta semana. Os beneficiados devem conferir o pagamento segundo o calendário pelo número do NIS. O Francisco já está ansioso para o 13º pagamento da aposentadoria cair na conta. Ele, que cuida do neto Arthur, deve investir o dinheiro na segurança da criança. Sempre a gente tem já uma expectativa, né? E já tem o destino certo já. Apesar que eu, particularmente, eu preferia no final do ano, né? Mas sempre é bem-vindo um dinheirinho no meio tempo, porque a gente sempre tem o que fazer com ele, né? Então a expectativa é essa aí, a gente tem uns compromissozinhos para estar acudindo agora e a gente está esperando. Quais são as suas prioridades nesse momento? A prioridade eu tenho, eu estou com o netinho aqui e essa idade dele que andava a todo lugar, né? Então no momento eu pegando isso aí eu já tenho em mente, já dá um jeitinho de cercar a piscina ali, porque se bobear é perigoso, né? A dona Jurandira acredita que o dinheiro está vindo em um bom momento e também deve investir na neta. Vindo, sendo dinheiro, qualquer hora está bom. Posso ir no final do ano, posso ir agora, né? É, pagar uma habilitação da minha neta que eu prometi de dar e ela reprovou, vou pagar. O Instituto Nacional de Seguro Social, INSS, divulgou o calendário de pagamentos da 13ª parcela da aposentadoria. Em março, o governo federal anunciou que o benefício seria antecipado para o primeiro semestre deste ano. O pagamento foi dividido em duas etapas. Os beneficiários devem conferir o final do número de identificação social, ONIS, para se certificarem sobre a data de pagamento. Confira no calendário. Para quem recebe o valor de até um salário mínimo na aposentadoria, a primeira parcela do benefício será paga entre 24 de abril e 8 de maio, seguindo a ordem crescente pelo dígito final do NIS. A segunda parcela será paga entre 24 de maio e 7 de junho, seguindo a mesma ordem. Pessoas que recebem acima do salário mínimo também devem acompanhar o dígito final do NIS. Os finais de número 1 ou 6 do NIS terão a primeira parcela paga em 2 de maio e a segunda em 3 de junho. Finais 2 ou 7 vão receber a primeira parcela em 3 de maio e a segunda em 4 de junho. Quem tem o final do NIS com os dígitos 3 ou 8 terão a primeira parcela paga em 6 de maio e 5 de junho. Finais 4 ou 9 em 7 de maio e 6 de junho. E quem tem o final 5 ou 0 em 8 de maio e 7 de junho. Tem direito ao benefício aposentados e pensionistas do INSS e os segurados temporários, como auxílio reclusão, auxílio acidente e auxílio por incapacidade, todos pagos no valor proporcional. O aplicativo Meu INSS também pode ser utilizado para consulta ao benefício. O aplicativo Meu INSS também pode ser utilizado para consulta ao benefício.